Meus amigos, hoje eu estive na cidade de Santa Rita. A Câmara fazia uma coletiva para explicar os motivos da cassação do ex-prefeito Reginaldo Pereira e na volta eu resolvi ir até onde o governo mantém umas placas, por sinal, muito bonitas, que eu vou colocar aqui na coluna embaixo, as fotografias. E aonde se insinuava que o governo do Estado estaria construindo o tão sonhado hospital metropolitano. Com certeza vocês vão ficar tão revoltados quanto eu. E nesse governo tem umas coisas interessantes. Um fato traz um outro de volta. Vocês lembram que o governo gastou uma fortuna para comprar alguns cães, que eu não sabia para que danado servia. E hoje um vira-lata que tomava conta da porta, do acesso ao que deveria ser a obra do Hospital de Santa Rita, me fez lembrar aquela fortuna que foi gasta para comprar aqueles cães. Eu tentava fazer uma fotografia do cão e consegui. E até me passou pela cabeça fazer alguma gozação. Como eu não entendo o idioma canino e muito menos o cão entende o meu, quando eu gozando perguntava ao cão se o hospital estava parado, ele só fazia ao e eu entendia que não. Mas as fotos por si só, elas falam. Este é o governo que mais mente na história desse Estado. Nenhum governador conseguiu mentir tanto em tão pouco tempo quanto esse cidadão que ainda está aí. É uma vergonha, porque enquanto a televisão mostra um hospital já a pleno vapor, funcionando, os seus aliados ligando para a rádio, dizendo que o hospital está quase pronto, vocês vão ver agora, a partir desse momento, qual é a real situação do Peseudo Hospital Metropolitano da Grande João Pessoa. Mas não é só o hospital. De lado do que poderia ser o hospital, também tem um projeto de construção de umas casas. O hospital está há 90 dias sem saber o que é um trabalhador. Eu perguntava aos vigilantes que lá estavam, tinham dois, e eles me passavam essa informação. Há 90 dias a obra do hospital está paralisada. E a obra das casas, do Minha Casa Minha Vida, há 60 dias, também não sabe o que é o pé de um trabalhador. E depois o governador não vem a fazer como o seu secretário de cultura, de dizer que as obras não estão sendo aceleradas, porque os trabalhadores são preguiçosos. As fotos irão mostrar quem está mentindo, se somos nós ou o governador do Estado.